Toda noite faço planos de não mais viver os mesmos enganos Todo dia eu esqueço e repito tudo desde o começo Eu tropeço, eu levanto, menos penso, quanto mais eu te amo Não sei viver sem te sentir, não sei falar, nem comer, nem dormir Nada me dói, quando me dou, pois sem você Não sei viver Sua força, sua raça, torna o medo uma coisa sem graça Pois se o tempo distil e o amor venha como veio o rio O seu rosto, no meu rosto, sua boca, no meu pescoço Não sei viver sem te sentir, não sei falar, nem comer, nem dormir Nada me dói, quando me dou, pois sem você Por favor, vem Eu te peço, eu perdoe, tudo que você fez, não tem erro Queda de promessa, que tire você de mim Não sei viver sem te sentir, não sei falar, nem comer, nem dormir Nada me dói, quando me dou, pois sem você Não sei viver sem te sentir, não sei viver Não sei viver sem te sentir, não sei falar, nem comer, nem dormir Nada me dói, quando me dou, pois sem você Não sei viver sem te sentir, não sei viver Não sei viver sem te sentir, não sei falar, nem comer, nem dormir Nada me dói, quando me dou, pois sem você Não sei viver sem te sentir, não sei viver sem te sentir Não sei viver sem te sentir, não sei falar, nem comer, nem dormir Nada me dói, quando me dou, pois sem você